Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário, comigo João Francesco E galera, hoje é o grande dia, ó, estou aqui na cozinha novamente Pra ele fazer o primeiro almoço aqui no meu fogão Cocktop, tá vendo? Então vamos lá, vou fazer o almoço aqui sozinho Ah, mozinho não está aqui, é dar uma saída Então vou fazer o almoço, quando ela chegar lá tá tudo prontinho E eu quero que vocês acompanhem, eu aqui na minha cozinha, no meu Cocktop Fazendo o primeiro almoço, meu primeiro almoço, vai ser almoço simples, tá galera? Vou fazer o feijão, já vou aqui pegar a panela, aqui ó Vou pegar aqui a panela, tá aqui ó E eu vou já usar a boca grandona, hein gente? Vamos ver qual tipo de boca que eu uso aqui O meu feijão aqui é simples mesmo Eu vou só colocar água e feijão O feijão é de virar pra cozinhar E depois dele pronto Eu pego e faço aquela refogada, viu gente? Olha Colocando aqui Vou ver se eu acerto aqui Deixo aqui um lá O segundo, esse aqui e o terceiro ali Será que é? Deixa eu ver, deixa eu ver Opa, acertei E aí galera, olha o tamanho do fogo Esse aqui vai esquentar rápido, hein? Tomou conta da panela toda Ah não, vou ter que colocar em outra Tá muito grande, tô pedindo muito gás aqui Pera aí Vou colocar Naquela, na primeira ali ó Aqui ó Agora sim Pegou um Melhor Aí galera, o feijão já tá aqui Catado e lavado Agora é só colocar aqui na panela Pegar a tampa Ó, tô gostando, hein? O tempo aqui Ficou bonito, hein? Ó pra você ver Meu almoço Gostosão aqui O meu primeiro almoço aqui no Cocktop Tá show, gente Não deixa de deixar aquele like Se inscreva Compartilha Comenta Deixa muitos comentários aí pra nós Aí enquanto o feijão tá cozinhando aqui Eu já vou começar a fazer o arroz também Pra o vídeo não ficar muito longo, galera Eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? E volto ele normal Quando tiver pronta aqui Aí galera, o meu almoço As minhas panelas já tá tudo aqui Já em cima do fogão Ó, você pode observar E o meu almoço de hoje vai ser O feijão Temperado meio diferente aqui No modo que eu particularmente vou fazer O meu arroz aqui Um arroz amarelinho Vou olhar aqui pra vocês, ó Já tá já na última água Tá pronto E aqui Tá na minha frigideira Pra poder fazer a carne A carne já tá aqui no ponto, ó Eu vou deixar passar ela meio Quando o feijão estiver pronto Pra poder comer ela quentinha Se eu fazer agora A carne vai ficar frita É muito rápido É uma carne de ponto Muito macia Vou fazer ela aí passadinha com Molho show e cebola E é isso, galera Agora falar aqui do fogão, né Enquanto tá cozinhando aqui Falar um pouco aqui Do nosso Cocktop Do meu Cocktop É a primeira voz Que a gente tá fazendo aqui com ele, né É... Gostei da configuração Fora que ficou lindo A cozinha ficou show de bola Vocês viram aí A galera gostou Nos outros vídeos É... Ele agora tá bem firme Que eu mostrei Que eu tinha trocado a bancada Agora não tem risco mais Tá bem firme E... Falar agora do fogão Vocês estão vendo que ele está com Três panelas aqui Em cima Deixa eu colocar aqui Centralizar a cama pra ele Deixa eu regular aqui a cama Tá aqui, ó Ele está com três panelas Em cima dele Tem duas bocas ali Dá tranquilamente pra usar As cinco bocas simultâneas Aquela grandona ali É... Pra essas panelas Não ficou muito bem não Porque o fogo sai muito por fora Então pra aquela tripa chama Tem que ser É... Uma panela realmente grande, tá Tem que ser uma... Uma panela bem... Bem aí Mais ou menos Dez pessoas Pra almoçar dez pessoas Então não compensa muito Essas panelinhas pequenas Usando aqui pra chama Mas Dá pra usar É... Se vocês deixaram Muitos comentários É... Dê muito like Eu vou trazer outro vídeo De eu estar cozinhando Eu tenho que, né Fazer um prato Que eu vou comer no dia Consumir no dia, né gente Aqui não tem... É... Programa de TV Que eu distribuo pra galerinha toda aí Cameraman Diretor Não Aqui eu tenho que fazer Pra me consumir Ok Então deixa muito like Deixa muitos comentários Que eu vou fazer um outro prato Utilizando aqui Os comentários Justamente a tripa chama Pra me trazer um outro Um outro vídeo Conceando Utilizando Toda cinco pontos Ao mesmo tempo Com a panela Ideal pra ali, né Não adianta colocar uma panela aí Pequena Que não vai dar certo Vai queimar na lateral Vai queimar o produto E não cozinha Então é isso Deixa like Comentários Que eu vou fazer um outro vídeo Trazendo um panelão E utilizando As cinco bocas Simultaneamente Continuando aqui É super rápido É um fogão Que tem umas potências de boca aí É... Muito boa Eu tenho que fazer aí Da relação, né A potência e consumo Que é a primeira vez Já tem utilização Então é o nosso primeiro mês É o primeiro de tudo Aqui com o Scott Top Não tem como falar isso Pra vocês nesse vídeo Mas eu vou estar trazendo também Então já ativa Ativa o sininho aí Pra notificação Pra você não estar perdendo nenhum vídeo E eu estava dizendo Muito rápido Coloquei ali o feijão Ao menos de um minuto e meio, dois Já estava levantando feijura E já estava cozinhando Essa aqui Que é uma tripla É um fundo triplo Essa panela aqui Que eu estou cozinhando O arroz Também foi a mesma coisa Super rápido Ela levantou feijura Estou cozinhando aqui O arroz No minho O feijão no minho E olha a potência Está boa, gente No minho Que está top aqui Está cozinhando de boa Então gostei demais Ó Não está esquentando Eu falei em outro vídeo Que não esquenta, né É... O motivo que ele é muito alto Aqui O fundo da panela Em relação ao vidro Então pode Quem quiser comprar Quem está vendo esse vídeo aqui É... Com curiosidade De estar pensando em adquirir O pop top Não só dessa marca Que eu estou falando Mas eu acredito Que todas as marcas Têm essa configuração Eu estou usando o Muller Né Que é uma preferência minha É uma preferência de Mozin Que é a minha esposa Uma preferência nossa Está adquirindo os produtos da Muller Porque aí já tem o forno Já temos a lavadora E adquirimos aqui o pop top Então É... Sobre o vidro aqui, ó Eu coloco a mão, ó Olha que eu estou bem forte aqui, ó A panela está cozinhando, ó Vocês estão vendo Olha que eu estou com a minha mão Não está quente, ó Ele tem uma parte aqui de ferro Ela dá uma esquentadinha um pouco Na parte de ferro aqui Porque é o ferro Onde que segura a trempe Mas, porém O vidro Zero grau Não esquenta Zero grau, né Entre asas Não está frio não, né Gente Gelado não Zero grau assim Porque está sem grau Ok É aqui, ó Frio, frio Normalzinho Então A partir de... Depois que acabou de fazer o almoço O vidro aqui não tem potência Posso limpar Não tem que ter negócio Ah, tem que esperar uma hora Duas horas para resfriar, não O óculos realmente já está limpando Ó Frio, frio Aonde está a boca maior ali, ó Frio Totalmente frio O vidro não esquenta nada Adorei Adorei o pop-top Porque a gente não tinha, né Pesquisamos Muita gente falou Mas, né Uns falam que Se outros falam que não Pois agora estou falando aqui Mostrando para vocês Na prática Ó Não esquenta Top-top Os botões também O mais próximo aqui do fogo Não esquenta E tem uma distribuição Muito boa Então vou dar continuidade aqui O meu almoço, né Mas está aí que vocês Deixem a live É Deixem os comentários Se está chegando aqui no canal agora Caindo paraquedas É Se inscreva aí Vamos ajudar A chegar aos 10 mil Inscrito aí E bora que bora O arroz aqui já está Seco Já está pronto Deixa eu mostrar para vocês Ó Que legal, ó Arroz super soltinho Uma temperatura Gostei da potência Desse copo top aqui Isso aqui é a potência Que eu estou falando Da Amule, tá Que de copo top De marca para marca Ele muda Essas configurações Aqui de boca Ele muda a potência também Dos queimadores Hum O meu arroz já está bom Já posso apagar o couro Já está sequinho Deixar aqui Já está no mínimo mesmo O meu feijão Praticamente, né O feijão é novo Já tenho que Então eu fiz isso aqui Já uns 8 a 10 minutos De cozimento Porque O vídeo Eu acelerei Toda a maior parte dele É, agora eu vou fazer A carne aqui Vou acelerar de novo Eu vou fazer o meu vídeo Da carne Porque a intenção hoje Do vídeo Não é eu mostrando Eu acolhendo, né Não é eu mostrando Eu acolhendo um prato Não é eu mostrando aqui O prato que eu estou fazendo E sim mostrando A minha Meu primeiro almoço Feito no meu copo top Que eu adquiri Agora Essa semana Agora recentemente Que vocês já viram Abrindo a caixa E fazendo a resenha dele E agora O grande momento é este Né É fazendo o vídeo aqui Mostrando Cozinhando Estou adorando Eu que não sou da cozinha Eu que não sou O dono da cozinha, né Estou gostando Imagina A minha esposa Imagina Amorzinho Como que não vai ficar A felicidade Ao cozinhar Com esse copo top Deixa like Novamente Nesse exato momento Aqui Nesses minutos Agora Deixe nos comentários Que eu vou fazer O vídeo De mozinha Cozinhando Ela cozinhando Ela utilizando Que é dela Esse negócio aqui É a cozinha da mulher A cozinha Né Ela que quis Né Juntos Compramos Juntos Estamos fazendo os vídeos Juntos Nós estamos Aqui movimentando o canal Mas eu vou fazer um exclusivo Ela cozinhando E vamos ver A felicidade dela Mas deixa muito like Aí Para incentivar Ela A fazer o vídeo Cozinhando Tá Aí não vai ser repetido Que um sou eu O outro vai ser ela Né Mas com a minha presença É claro Então galera Deixa eu continuar Meu almoço Deixa eu fazer Minha carne Que eu acredito Já está Pronto Já estou com fome Meu filho está ali também Para almoçar E bora E bora E vamos lá Deixa like Muito like Compartilhe Se inscreva no canal Aí galera Agora realmente Acabei o almoço aqui Está tudo prontinho Minha carne ali Meu feijão cozido Meu arroz cozido No meu fogão Coffee Top Ai muito legal Eu agora Eu vou colocar meu prato E vou comer Então galera Aí como sempre Eu não tenho o costume De estar filmando Eu comendo Eu vou Ficando por aqui Gostei demais E a última aqui Para fechar esse vídeo É o seguinte O Coffee Top O da Mule Que é o que está aqui Com a gente Que foi o que nós compramos Ó É Coffee Top Já tem o nome Top É Top mesmo Tá Pode comprar Que vocês não vão se arrepender Então galera O que eu pude perceber Aqui para fechar o vídeo Para fazer aquele A conclusão aqui mesmo É o seguinte Boquinha pequena É bem fraquinha É bem assim Para a coisa Que você não quer queimar Que é fazer devagar Você pode estar começando A fazer o procedimento Na maior Para ir rápido Por exemplo Começar a ferver um leite Isso é só um exemplo Pode começar com a maior Depois pula para a pequenininha É Que mais Vai só aquecer um leite Vai só aquecer uma água Ali Fritar um ovo Para não queimar Ali Entendeu A pequenininha É para manter ali Sem queimar Ela é bem devagar Mesmo Gostei Amei Não é defeito É qualidade A pequenininha não é defeito A pequenininha é qualidade Eu amei que ela não queima A carne eu posso deixar ali Ligadinha nela No mínimo Que vai ficar sempre aquecidinha ali Naquele cozimento bem lento Super Top Amei essa função A boca média É o cozimento mais rápido Cozindo média Nós temos aqui Uma intermediária A mesma coisa Faz o cozimento intermediário Uma potência intermediária E o bocão ali Que eu ainda nem usei Só liguei ele Mais rapidamente Tirei Porque a aparelha Foi pequena para ele É o Top do Topzão Ali é a potência A máxima potência Do Cocktop Então vai funcionar muito rápido Tem que ser um aparelho ideal para ele E é isso galera Ficando por aí Por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui eu fazendo No primeiro almoço No meu Cocktop No nosso primeiro Cocktop Aqui de casa também E fica aí Deixe nos comentários Alguma coisa Que eu deveria ter falado Alguma coisa Que eu não falei Deixe a sugestão Para o próximo vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal E espero vocês Até a próxima Agora deixa eu almoçar Que já estou com fome E tchau E tchau